E fala galera, beleza? Aqui é o Henrique HDG, mano. E aí, se inscreve no canal, mano. Deixa o gostei aí que já ajuda a divulgar a divulgação do canal, beleza? Vamos nessa! Aí vem um granolando ali, ó. Mas começou, começa a guerra de ninguém. Partiu o Henrique no ataque. Partiu o Henrique no ataque, galera. Ah, estão atirando em mim, estão atirando em mim, galera. Estão atirando. Ah, polícia! Sai fora, polícia. Ó, respeita aqui, tio. O que manda aqui é nóis, tio. Pode vir, vem, 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 vem. Não, não. Não vou morrer, galera. Não vou morrer. Pode vir, vem. Morreu! O segundo ataque é nóis, tio. Sobrevivendo, sobrevivendo, vamos sobrevivendo. Não, não vou pegar essa arma real, né? Não, pego. Pego, pego. Aí vem mais ali, ó. Aí, ó. Aí vem ali, ó. Morreu! Morra os seus pisões! Morra os seus pisos! Opa! Peraí. Que nada, menino. Negó, tá colete. Pode vir, vai. Vem, 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 vem Que não tem pra ninguém, vem Vem, seus granolos Agora dá pra colete, vem Derrubei um Derrubei dois Três Corre, corre, corre Eita, agora não vai dar Peguei o colete Coloquei vida, galera Quando soltaram, vamos perder pra esses caras não, mano Vai comendo Vai comendo, granolinha Vai comendo, granola E começou uma grande guerra, galera Agora Tô sobrevivendo, tô sobrevivendo, né, galera Ih, te ligou a câmera, mano Sacaneou Sacaneou comigo agora Sacaneou, tem que abaixar o volume aqui Senão não represtar o vídeo E é isso Abaixar mais um pouquinho Pronto Pode dividir um por um, vem Eita, galera Dá não, dá não Pera aí, vamos nessa Vamos trocar aqui de arma Os caras tão armados com arma Calibrião, mas não, hein, mano Tô atirando pro vento, tio Tô vendo nada Pera aí É só E é isso aí Vamos nessa agora Agora vamos nessa Agora eu tô com arma boa Vem Vem, granola Vem de um por um Vem Tô atirando nos pés, mano Muitos pés Tô atirando nos pés, galera É, galera, agora não resiste não Pera aí Pera aí Não, nada disso Nada disso Vamos nessa É Vamos lutar Vamos lutar, galera Vamos lutar Vamos pros combates Comendo, granola Chico, pô O cara não morreu não Os caras são um demônio mesmo, viu Pode vir, galera Pode vir que eu tô com base Eu estou sentindo uma treta Matei um Explodiu, grandiu Agora mais um ali Que tá de bobeira Toma Passou direto Pode vir Toma Fugiu da luta Não foi, mano Não foi Perdeu a área pra mim, tio Fugiu Agora eu peguei essa área aqui Já era Essa área aqui é minha, mano Vamos lá, padazinho Daí deu, doeu agora Doeu Fugiu o cara, ó O cara fugiu Começou de novo Começa, menina Que louco Atira, seus granola Vocês são uns granola, mano Vocês são uns granola Não consegue ganhar de mim Granolinhas Já querozinho, ó Só não vou botar mochila já Pra fazer Seus granola Eu estou sentindo uma treta Do vídeo Também Os packs aí De GTA Os mods, mano Packs Packs, cara Os mods Vou deixar uns mods aí De GTA, beleza? E vou deixar Também Na descrição O link pra você baixar O GTA Tem que ser modificado, mano Aí você modifica Do seu jeito Tá ligado? Passei da primeira fase já Eu fiz só dar uma modificadazinha Não botei muita coisa, mano Pra não ficar Muito pesado E também pra ele Não bugar E não travar, né Não travar Não travar, mano Porque quando o cara Abaixar nos mods Vai dando uns erros aí No GTA Principalmente, mano Tem uns caras aí Na internet Que ensina Os caras Abaixarem uns mods aí, mano É só pro cara Perder o tempo, tá ligado? Eu vou descer Não vou nada Não vou nada Vou nada, tio Mano, esses caras Estão fazendo de mim Vai pra lá, meu irmão Esses caras estão cão É, mano Lá e vai, tio Lá e vai Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai de ré-voivão Vai Agora vai de ré-voivão Vem Vai comendo É, nego Foi de ré-voivão Vem De ré-voivão, hein É isso aí, galera É, do favor Tá voado, mano Tô igual a polícia Tô só saindo voado E eu coloco o colete logo Pra não ganhar um cheiro legal Eu vou pra cima Nossa Tô recuando, galera Tô recuando Seus granola Eles são uns granola, mano Pode vir É o outro colete Granola Granolinha Pois é, galera Aí os granola ali Os granola Vamos pra cima Granola Vem A área é minha, tio A área é minha Tá pensando no que, mano? Aqui é Grover Aqui é Grover, galera Aqui é Grover Pois é, galera Pra não esticar muito o vídeo Eu não vou fazer mais nenhuma guerra, não Já cansei, galera Beleza? E é isso aí, galera Você que gostou aí Se inscreve no canal Deixa aí o gostei, mano Beleza? E tamo junto É nóis Henrique HDG Sempre aí procurando melhorar Aí, mano Os vídeos, beleza? E valeu Fui!